Olá, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos. Olá, de novo. E hoje é o quê? Hoje é dia de malvado na cozinha. E hoje a malvada vai fazer o quê? O quê, chefia? Bolo. Bolo? Bolo de fubá. Bolo de fubá. Gente, é um bolo diferente, né? Mas ele é diferente. Não pensem em vocês, é um bolo de fubá. Não é um bolo de fubá. É o bolo de fubá. É, fica bem bonito, bem gostoso. E então é isso que eu vou estar trazendo. Melhor ainda. Você só precisa do quê? Liquidificador. Aí vou falar, né? E se não tiver? Gente, você vai ter que bater na mão. Muc. Sabe aquele negocinho lá, como é que chama aquele negócio? Fuê. É. Você pega o fuê, põe dentro de uma tigela e... Mas bate bem, né? Bate bem. Vai precisar de muc. Mas dá pra fazer no muc também. Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos aos ingredientes. Aqui, vamos começar por um açúcar. São duas xícaras de açúcar. Xícara de 240 ml a nossa, tá? Tá. Xícara padrão, beleza? Esse é o refinado. Refinado, tá, gente? Aqui, farinha de trigo. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Aqui, fubá. Uma xícara de fubá. Exato. Deve pra saber as medidas. Gente, fubá mimoso, tá? Aquele fubá. É, aquele famoso fubá mimoso. Sabe aquele bem levinho, fininho? É esse mesmo, tá? Aqui, quatro colheres de margarina. De sopa. De sopa, tá? Colocar as colheres de sopa de margarina. Não vai óleo, gente. É que legal. Vocês sempre falam que querem receitinha sem óleo? Não vai óleo, vai a margarina. É. E essa receita não tem no canal. Não. Não tem. Não, e essa trazendo novidades. Tô trazendo uma receita nova. Quatro ovos. Inteiros. Inteirinho. Muspludinho. Normal. Fermento, que a gente vai colocar no finalzinho. Uma colher de sopa. E uma xícara de leite, tá? Leite normal, gente. Integral, simples, assim, na temperatura ambiente, beleza? E quem quiser colocar erva doce? Coloca no finalzinho. Uma colher de sopa. É, fica de futeira. A pessoa gosta mais ou menos, vai colocando o quanto que ela gosta, tá? E aqui, uma assadeira untada. Com furo no meio. Famosa, uma assadeira de furo no meio, tá? Ficinho, né, gente? O bolo de fubá nessa novela, né? Ó, bolo de fubá numa assadeira de buraco no meio, é bolo de fubá numa assadeira de buraco no meio. É diferente, né? É diferente. É o mesmo, mas fica diferente. E o seu forno? Forno pré-aquecido a 180, 200 graus. Vai depender do seu forno, tá? Vai depender do seu forno. Você conhece o seu forno. Você conhece o seu fogão. Então, você faz, tá? Beleza? O Ian já ligou o nosso aqui. Já ligou. No liquidificador. Vamos aos líquidos primeiros. Primeiro, vamos colocar o leite. Deixa eu colocar assim, né? Pra não fazer nenhuma caquinha. E... Leite. Agora eu vou colocar os ovos. Devagarinho, porque assim não vai fazer... Melequinha. Pronto. Agora eu vou colocar nessa primeira parte o açúcar. Sim, eu já vou bater o açúcar, tá, gente? Desespero de dona de casa, vendo suas... E vou colocar a margarina, tá? Ainda vem aqui assim. Cadê aquele pão duro maravilhoso? Aqui. As pone, né? Obrigado, minha as pone. Que as pone? Acessora de porcaria nenhuma. E você é o pone. É, o porco aí ali, né? Mesmo. Entendeu? Aí tem que raspar aqui, ó. É, eu vou pegar ali. Espera aí que eu vou pegar. Por isso que eu pedi o pão duro. Aê. Aí você vem aqui, ó. Raspa tudo. Pronto. Põe ali. Agora, vou bater. Falta aqueles, mas não é agora, né? Não vai ser agora. Primeiro nós vamos homogeneizar. Homogeneizar. Palavrinha. Homogeneizar toda essa mistura para depois colocar aqueles lá, tá bom? Então, bora lá. Som na caixa. Pronto. Vamos lá. Agora, gente, vamos colocar a farinha de trigo, ó. Gente, coloca com colher, porque se você virar isso aqui, vai levantar a poeira. Poeira? É, o pozinho, né? Poeira. Bem sorrisado agora. Olha lá, eu já estou fazendo caquinha. Olha lá. Ah! Olha lá. Aí vai sujar tudo aqui, né? Aí já viu, né? Aí o e eu mesmo vai limpar, né? Quem sujou é que limpa. Exatamente. Então, aí você vem devagarinho, ó. Ah, ah, ah. Ah, ah. Deixa eu virar assim. Pronto. É. Tá vendo? Bem devagarinho. Pronto. Pronto. Agora, você faz o mesmo processo com o fubá, ó. Devagarzinho. Tá vendo? Pra não ter problema. O fermento é agora ou não, né? Não, o fermento é por último. Porque o fermento, gente, eu só vou dar uma pulsada pra poder misturar ele, tá? Porque o fermento você não pode bater muito, porque senão já viu. E agora é só na caixa. Só na caixa de novo. Bateu. Pronto, gente. Nesse momento, gente, você vai colocar o fermento. Então, gente, é nessa hora que você coloca o fermento, tá vendo? Pronto. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar só um pulsar, ó. Pronto. Gente. Agora, neste momento, se você quiser colocar o adosso, você pega a colherzinha. Neste momento aqui, gente, se você quiser colocar a erva doce, você viria com uma colherinha daquelas de cafezinha e ela mexida aqui assim, tá? De erva doce. É, coloca a erva doce aqui e mexe. Só isso. Porque não bate a erva doce, tá? E lá vamos nós. Vai pra forma, tá? Ele é bem cremosinho, tá vendo? Mas o liquidificador aguenta bater de boa, tá, gente? É, ele não é uma massa pesada no liquidificador, não, tá, gente? Você, vamos perguntar se é uma massa pesada, não, ela não é pesada, tá? Agora vamos levar pra assar, gente? Quando o tá assado? Quando você coloca o palitinho nele. Ou a faca. Ou a faca e sai limpinho. Lembro, tá? Opa, tinha que fazer sujeira, né? Só pra constar, porque ele me zoou. É, eu sempre zoou a Debra que ela faz isso e eu fiz hoje. Lembro, dica importantíssima, antes de 30 minutos em qualquer tipo de bolo assado que você vai fazer, não se abre o forno. É, gente, não abra. Porque vai dar choque térmico e o teu bolo vai fazer só. Afunda, né? Pode afundar. Aí bate uma. É. Então, 30 minutos. Daqui a pouco a gente volta. A gente vê como é que ele está ficando. A cara de alegria do Yander vê o bolo dele até as alturas. Mostra. Olha, gente, ficou lindo. Passou até do negócio do buraquinho. Atenção. Essa forma a gente colocou é grandona. Olha isso agora, olha isso. Olha lá, sai limpinho. Tá vendo? Tá pronto. Foi super rápido. Acho que foi uns 35 minutos. Por aí, 35 a 40. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho pra mim vir aqui tirar ela assim do lado. Que delícia. Vocês não tem noção do cheiro. Isso aí que é o melhor? Cafézinho. Fresquinho, quentinho, gostosinho. Ah, fim do dia. Ai, meu Deus do céu. Vem, gente. Vem comer com a gente. Vem, velho. Ai, ai. Pois é. Olha o bolinho do malvado. Bolinho não. Bolão, né? Bolão ficou. Ele cresceu. Ele vai cortar um pedacito. Uhum. Vou pegar um pratito. Para lá. Porque nós vamos tirar foto também do pedaço, né? Sempre, né? Hum, que delícia, gente. Olha, não tá morno, nem tá quente mesmo, né? Uhum. Nós vamos ver o tamanho do pedaço. Gente, quem vier aqui, olha, o Ian serve pedaços assim, tá? Uhum. É generoso, né, amor? É generoso, né, amor? É generoso, hum, olha. Olha a fofura. Agora vamos a fofice, teste de fofice. Ó, vai ter que quebrar ele tão fofo. Nossa. Gente, olha que lindo, ficou? Eu adorei. A criança arrasou, hein? Quem quiser jogar goiabada, né, Ian? Uhum. Açúcar com canela, que milho, fubá, assim, não combina, ele é meio milho, mas seria goiabada, né? Mas quem quiser fazer uma cobertura de goiabada, aí sinta-se à vontade. Nossa, a gente ama muito bom. A gente só quer ele assim, para comer com um cafezinho mesmo. Exatamente, eu já comi umas pedacinhos de casquinha. É, o Ian já ficou caçando umas casquinhas. Olha lá, olha que lindo, lindo, lindo. A criança arrasou, hein? Obrigado. A criança tá se dando bem aqui, porque hoje, só hoje, a gente tá gravando quatro vídeos, né? Sim. A criança tá se dando bem aqui nesse story. Eu vou nisso aqui, gente, que é isso aqui que eu quero. Ai, ai, casquinha. Eu ainda vou fazer um cafezinho ali, que eu não vi. Acho que é a dona Sueli, a mãe da Danda, que quer. Dona Sueli, um beijão para a senhora, para a Danda, vai que a Danda fica com ciúmes, né? É. Para minha mamis, que ama um bolinho de fubá. Gente, ficou muito fofo, muito bonita. A luz tá meio assim, gente, quando eu vire pro bolo. Porque tá ficando de noite, aí a iluminação fica assim. Para todos vocês aí, gente, que gostam de um bolo de fubá com cafezinho. Aí, ó, faz aí rapidão, né, demorou o quê? 40 minutos você fez o bolo. Que foi para assar o bolo, né? Porque bater ali no esticador foi segundo. Olha o tamanho do pedaço. E olha, acredita em mim, quase todas as pessoas têm esses ingredientes em casa. É, porque margarina a gente tem, leite a gente tem, ovo a gente tem, fubá a gente sempre tem. Quem vem cesta básica, sempre vê um fubá na cesta básica. Uma farinha? Uma farinha, né, fermento, só que pode correr o risco. Mas você come pro vizinho, pede lá o fermento emprestado, depois você leva um pedacinho de bolo pro vizinho, boa. Né? Ovo, que a gente sempre tem, porque o ovo é vida dentro de casa. Olha que sempre tá passando o cara do ovo na rua. É, então. Então, mas eles são coisas simples que vocês têm no dia a dia, né? Faça e rápido, faz pra criançada aí de lanche também, né? Agora tem lá no Rio de Janeiro o cara do ovo com a voz do Silvio Santos. Ah, a Danda mandou pra gente no WhatsApp o carro. Falou que tem vários, né? Hoje ela filmou um lá que faz a voz do Silvio Santos. Oi, 30 ovos. Ai, ai. Então, gente, se vocês gostaram, deixa muito joinha pro Malvado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha esse vídeo no Zap Zap, no grupo, Face, página. Tudo. Aí nas redes sociais de vocês, ajuda na divulgação aqui. Segue a gente no Instagram. Arroba a Debi, a receita. Eu já tá sempre comendo, né? Sempre precisa dar bem esse Malvado. Muito bom. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, eu vou comer, eu vou comer. Pega aí, dá uma mordida. Tchau. 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 Tchau.